Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos falando aqui de mais uma empresa do setor alimentício, M. Dias Branco S, uma das maiores empresas do setor alimentício aqui do Brasil. E aqui, como você já sabe, a indicação das empresas vem dos nossos inscritos que participam junto conosco e no caso da M. Dias Branco, a indicação veio do Rafael Silva. Oi, Rafael, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, obrigado pela participação e obrigado pela sugestão. Também quem indicou essa empresa foi o Antônio Leonel. Oi, Antônio, também um prazer enorme ter você junto conosco, muito obrigado também, Antônio. E também o meu amigo João Guedes, grande João Guedes lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Um forte abraço pra você, João Guedes e pra toda a sua família. E obrigado aí pelo carinho de todo o povo da Bahia que participa junto conosco aqui no canal Silas Degrafe. Mas caso vocês também queiram participar, mandar sugestão, é fácil, ó. Entra aqui no canal Silas Degrafe e manda lá sua sugestão. Aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E a empresa indicada lá pelo Rafael, pelo Antônio Leonel e pelo João Guedes é a Amy Dias Branco, como eu já falei. Mas vamos contar um pouquinho dessa história, já que no ano passado a empresa já passou aqui pelo canal Silas Degrafe. Mas vamos recontar essa história que não nos custa nada, até por ser uma história muito bonita. A história que começa através de Manuel Dias Branco lá no ano de 1926. Manuel Dias Branco veio ainda jovem de Portugal tentar a vida no Brasil. E aí ele se estabelece em Belém do Pará, porém não se adaptando muito com o clima da região, acabou se mudando para Cedro, no interior do Ceará. E lá na cidade de Cedro começou a trabalhar ali como corretor de algodãos e daí na sequência ele montou um comércio que era o chamado Secos e Molhados. E a partir daí desses Secos e Molhados, em 1936, aí ele muda de Secos e Molhados para padaria. E aí dentro dessa padaria passa também a fazer a fabricação de massas, pães, biscoitos, macarrão. E aí começa a utilizar uma marca chamada Imperial. Mas daí na sequência ele se muda para Fortaleza e abre a sua padaria lá em Fortaleza, a padaria Fortaleza. E nessa padaria continua ali com a produção de massas. Só que daí na sequência ele recebe dois irmãos que vêm de Portugal e entram na sociedade junto com ele e a sociedade ela se expande até o ano de 1951. Porém no ano de 1951 desfazem a sociedade e aí o Manuel Dias Branco fica sozinho na empresa. Mas aí na sequência entra o seu filho Francisco Ivens Dias Branco que passa a ajudar o pai nessa fábrica de massas que agora se transformou a padaria Fortaleza. Mas a entrada do Francisco Ivens é a que deu o impulso. Tanto é que no ano de 1954 a empresa já estava trabalhando em três turnos, né? Tamanha era a produção. E aí na sequência a empresa vai se expandindo, revendendo seus produtos para os pequenos e médios comerciantes ali da região pulverizando toda a sua linha de distribuição. E também daí já indo na sequência, na década de 90 passa a verticalizar toda a sua produção. Tanto é que começa daí a trabalhar com a moagem de trigo para produzirem a própria matéria-prima que eles utilizavam. E com isso passa a atuar também na fabricação de farinha e farelo de trigo. Já no ano de 1995 o Manuel Dias Branco vem a falecer e a empresa daí fica com o comando só do seu filho do Francisco. No ano de 2002 passa também a atuar no setor de gorduras, margarinas, cremes vegetais. E aí na sequência passa a atender também outras regiões do Brasil porque eles eram muito fortes no norte e no nordeste e aí já passam a se espalhar para outras regiões do Brasil. Em 2003 adquire daí a empresa Adria que também era muito forte aqui no Brasil no setor de massas e aí nesse crescimento em 2006 naquele boom da economia brasileira aqui que a gente teve naquele no começo ali dos anos 2000 faz o IPO e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Com a entrada aí de todos esses recursos aí vem uma sequência de aquisições. Com a empresa a bom gosto dona da marca Vitarela no ano de 2008. Em 2011 adquire também a Pilar e a Estrela que eram empresas fortes lá do nordeste. Em 2018 adquire também uma das marcas mais tradicionais em biscoitos aqui do Brasil a Piraquia lá do Rio de Janeiro. Já no ano de 2021 adquire também a Latinex que também é uma empresa no Paraná e amplia a sua linha de atuação e agora mais recentemente em 2022 adquire mais uma empresa no Paraná que era também fortíssima que era a Jasmine Alimentos. Hoje a Emdias Branco conta com 15 plantas espalhadas pelo Brasil, 38 centros de distribuição e é uma das marcas mais fortes que nós temos hoje dentro do setor alimentício no Brasil. Mas para que possamos conhecer como que está a situação da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E através dos números vamos ver como é que está a situação da empresa. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Emdias Branco, S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020, 2021 e agora do primeiro trimestre do ano de 2022. Então essa sequência histórica toda de exercícios aqui já nos dá uma visão bem interessante de como que vem sendo o andamento da empresa ano a ano. Começando lá pelo ano de 2018, para que possamos entender o que é a Emdias através dos seus números, ela fecha com um ativo total de R$ 7,807,000,000. O que quer dizer esse total de ativo aqui? É tudo aquilo que tem dentro do patrimônio. Então se somarmos todo o patrimônio da empresa, ele tem um valor contábil de R$ 7,807,000,000,000. Todos os bens e direitos que estão lá dentro do patrimônio. E aí eles são divididos aqui em ativo não circulante, que é para não movimentação, para permanecer dentro do patrimônio, onde os valores mais representativos são imobilizados. E esses imobilizados são máquinas, equipamentos, todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento da atividade. E dentro de um intangível são chamados bens de natureza, incorpórea aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico. E aqui geralmente a Emdias, ela lança os ágeos que ela tem nas diversas aquisições que ela veio fazendo ao longo dos últimos anos. Então nós temos aqui o não circulante, e o ativo circulante é o capital de dinheiro, que eu até inclusive destaco ele aqui em amarelo, até por ele ter uma representatividade mais forte dentro da atividade. Por que isso? Porque através desses recursos é que ela consegue movimentar todo esse ativo não circulante aqui. Então quanto mais capital de dinheiro tiver, mais ela consegue produzir, mais ela consegue trabalhar, mas ela consegue girar esse ativo imobilizado, esse intangível, enfim, todo o capital fixo dela. Então nós temos aqui de ativo circulante R$ 2.449.000.000,00, que representava em 2018 31,4% de todo ativo da empresa. E ele daí vai estar separado aqui em caixa equivalente, que é o dinheiro que a empresa tem, R$ 451.000.000,00, R$ 1.043.000.000,00 em duplicados a receber, contos a receber, e os estoques que totalizam R$ 765.000.000,00. Então esses são os componentes principais do capital de dinheiro. Indo para o ano de 2019, a empresa aumenta um pouco o seu tamanho e vai para R$ 8.101.000.000,00. E o capital de dinheiro apresenta um pequeno recuo, fechando em R$ 2.321.000.000,00, com 28,7% de representatividade. Reduz um pouco o volume de dinheiro em caixa, R$ 364.000.000,00. Reduz também aqui o contos a receber para R$ 957.000.000,00, e o estoque que apresenta uma pequena elevação, fechando em praticamente R$ 800.000.000,00,00, e isso é em 2019. Indo para 2020, a empresa dá um salto, ela vai para R$ 9.729.000.000,00, e desse valor aqui, o capital de dinheiro pula para R$ 3.870.000.000,00, agora com 39,8% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para R$ 1.229.000.000,00, praticamente estável aqui o contos a receber, R$ 960.000.000,00, e aumenta os estoques para R$ 1.216.000.000,00. Já no ano de 2021, a empresa aumenta, mas o seu tamanho vai para R$ 10.657.000.000,00,00. E nesse valor aqui, o capital de dinheiro agora passa a ser de R$ 4.443.000.000,00, com 41% de representatividade. Aumenta ainda mais, o volume de dinheiro em caixa R$ 1.572.000.000,00,00, aumenta os contos a receber R$ 1.438.000.000,00, e uma pequena redução nos estoques, fechando em R$ 1.154.000.000,00. Já em março agora, a empresa reduz um pouco o seu tamanho, R$ 9.971.000.000,00, sendo que o capital de tiro também cai aqui para R$ 3.983.000.000,00, com uma representatividade de 40%. Reduz o volume de dinheiro em caixa de R$ 1.5 bilhão para R$ 862.000.000,00,00, reduz também o conto a receber para R$ 1.193.000.000,00, porém o aumento dos estoques, que agora vai para R$ 1.439.000.000,00, tá? Então o que a gente consegue enxergar desses números aqui? Que a empresa sai de R$ 7.000.000,00, vai para R$ 8.000.000,00, vai para R$ 9.000.000,00, vai para R$ 10.000.000,00, praticamente R$ 10.000.000,00, é o tamanho da empresa. O capital de tiro de R$ 2.000.000,00, R$ 2.300.000,00, R$ 3.800.000,00, R$ 4.400.000,00, praticamente R$ 4.000.000,00, é o capital de tiro da empresa nesse exercício agora, nesse trimestre fechado, em março de 2022. naturalmente que todo esse ativo aqui, ele tem como origem o passivo, através de capitais próprios, patrimônio líquido e através de endividamento, então através do capital próprio e do endividamento é que nós formamos todo esse ativo que acabamos de explicar. Então vamos lá, endividamento, o que tem de capital de terceiros dentro da atividade? R$ 2.245.000.000,00, o que representava lá em 2018, 28,8%, então de tudo que a empresa tem, ela deve apenas 28,8%. Já no ano de 2019, aí o endividamento, ele cai aqui para R$ 2.066.000.000,00, 25,5%. Então ela reduz o endividamento em relação ao ano de 2019. Já em 2020, a dívida aumenta um pouquinho, vai para R$ 3.084.000.000,00, e aí você repara aqui que há um aumento no passivo não circulante, em endividamentos de longo prazo. Então através desse endividamento de longo prazo é que aumenta o ativo aqui que vai para R$ 9.729.000,00. Já em 2021, aumenta mais um pouco aqui o endividamento, R$ 3.624.000,00 e o aumento no passivo não circulante. Então a empresa pega mais financiamentos de longo prazo para alavancar esse crescimento do endividamento de ativo, que foi de R$ 9.700.000,00 para R$ 10.600.000,00. E agora em 2022, o endividamento recua aqui para R$ 3.658.000,00,00, permanece estável aqui em R$ 3.658.000,00,00, pesando agora 36,7% em todo o ativo da empresa. Então o que nós observamos aqui é que o endividamento vem com R$ 28,8,00, recua para R$ 25,5,00,00, R$ 31,734,00, R$ 36,7,00, então uma aceleração no endividamento, apesar do endividamento ainda ser baixo para o porte da empresa. Por que isso? Porque a empresa tem um patrimônio de R$ 9.900,00 e deve R$ 3.600,00 apenas, sobrando R$ 6.313,00 de capital próprio. Então está aqui o comportamento também do endividamento da M. Dias Branco. Agora vamos ver através dos resultados. Quais os resultados que a M. Dias vem proporcionando? Em 2018 faturou R$ 6,25,00,00, em 2019 praticamente estável aqui R$ 6,103,00,00, em 2020 mesmo com a pandemia aumentou o faturamento da empresa para R$ 7,252,00,00, em 2021 R$ 7,814,00,00 e agora nos três primeiros meses do ano já acumula aqui um faturamento de R$ 1,890,00,00, projetando aqui um faturamento praticamente em linha com o que foi no ano de 2021. Já os resultados, ela sai com lucro de R$ 723,00,00 em 2018, um lucro de R$ 556,00,00,00, recuou o lucro da empresa para R$ 556,00,00, em 2019, o lucro se recupera em 2020 R$ 763,00,00, recuou novamente em 2021 para R$ 504,00,00,00,00, e agora em março ela fecha com apenas R$ 37,00,00,00 nos três primeiros meses do ano. E essa redução de lucro pode ser explicada aqui, R$ 61,9,00 era o custo que ela tinha em 2019, 64,6% o custo em 2019, 67,2% o custo em 2020, 71,8% o custo em 2021, e agora em 2022 vem trabalhando com custo de 73,9%. Então o custo do produto vendido, o custo de fabricação, vem apresentando crescimento a cada exercício, e aí consequentemente isso acaba afetando aqui o lucro da empresa. Já que estamos com os números da empresa, trago para vocês nesses gráficos aqui, até num oferecimento aqui do professor Antônio Geraldo Rodrigues, lá de Campinas, que participa sempre conosco aqui do canal, e que nos traz aí esses gráficos e essas outras informações para podermos apresentar para vocês. A começar pelos índices de liquidez. O que é liquidez? É quanto a empresa tem em relação aquilo que ela deve. Ele vai nos mostrar se a empresa trabalha com folga, se ela trabalha apertada financeiramente, enfim, como é que está a situação financeira da empresa. A liquidez geral, que é aquele primeiro gráfico ali, ele vem ali com um índice de 1,2, 1,27, que seria R$1,27,00, para cada R$1,00 de dívida ela tem R$1,27,00, sobe para R$1,41 em 2019, R$1,46 em 2020, R$1,43 em 2021, e agora em março fecha com R$1,23. Isso quer dizer, para cada R$1,00 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$1,23. Com aquilo que ela tem, ela paga e sobra, mostrando que ela não vai ter problemas financeiros no curto e médio e longo prazo. Mas se formos analisar apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, aí é a liquidez corrente, que é o outro gráfico que nós temos ali, onde ele sai com R$1,91 no primeiro ano, lá em 2018, sobe para R$2,01 em 2019, R$2,37 em 2020, R$3,34 em 2021, e agora em março fecha com R$2,77. Isso quer dizer, para cada R$1,00 de dívida, a empresa dispõe de R$2,77. Já nesse outro gráfico do endividamento, nós vamos observar que a dívida sai com 28,8%, ela recua para 25,5% em 2019, aí ela passa a subir, 31,7%, 34%, 36,7%, então está aqui. Como que a dívida da M. Dias Branco vem se comportando ao longo do período? Então, de tudo que a empresa tem, ela deve agora, em março de 2022, 36,7%. Então, está aqui o comportamento e o tamanho da dívida da M. Dias Branco. Nesse outro gráfico aqui, margem líquida, a margem líquida vai nos mostrar quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. De tudo que ela vende, paga custo, paga despesa, paga resultado financeiro, paga imposto, sobra quanto? 12% lá em 2018. Essa margem ela cai para 9,1% em 2019, volta a subir em 2020 para 10,5%, volta a cair em 2021 para 6,5% e agora nesse ano vem trabalhando com uma margem de apenas 2%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo 2% para a empresa. Já na rentabilidade do ativo, nós vamos ter ali 9,3% era a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa, 9,3% lá em 2018, 6,9% em 2019, 7,9% em 2020 e 4,7% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa teve um ganho de 4,7%. Não traga o número de 2022, o quadro aqui de 2022, até porque como são apenas 3 meses, o número ficaria distorcido dentro de uma comparação anual que ela vem sendo realizada. Já a rentabilidade do PL nos mostra quanto que a empresa ganha em relação ao capital posto pelos acionistas, o ganho dos acionistas. Ele sai com 13% em 2018, 9,2% em 2019, sobe para 11,5% em 2020 e agora em 2021 fecha com 7,2%. Ao investir comprando as ações da Emdias Branco estando dentro já do patrimônio líquido, os acionistas tiveram ganho de 7,2% no ano de 2021. E nesse outro quadro aqui trago para vocês também os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Emdias Branco? R$18,62. Com base no patrimônio. Se pegar o patrimônio e dividir entre todos os acionistas, caberá a cada ação o valor de R$18,62. Já o valor de mercado, por quanto essa ação está sendo comercializada? R$30,82. Então, uma ação que vale R$18,62 está sendo vendida a R$30,82. Isso é a cotação agora do último dia 12 de julho, quando dá gravação desse vídeo. O PVP vai nos mostrar o quê? Qual é o ágil que estamos tendo nas ações da Emdias Branco? 1,65. Isso quer dizer, uma ação que vale 1 é vendida por 1,65. Portanto, as ações da Emdias Branco são vendidas com ágio de 65%. Lucro por ação. Com base no ano de 2021, a empresa gerou um lucro por ação de R$1,56. O que nos dá uma rentabilidade da ação de 5,06%. Isso quer dizer, ao comprar as ações pelo valor de mercado hoje, e a empresa mantendo o volume de lucros que ela vem apresentando, os acionistas terão um ganho de 5,06%. E o dividendos por ação, com base também no que foi distribuído no ano de 2021, foi distribuído R$0,65 por ação. E a relação preço barra lucro PIL fecha em R$19,80. Isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Emdias Branco, os acionistas irão levar em torno de R$19,80, naturalmente, praticamente 20 anos, para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. E nesse quadro aqui, também apresentado pelo professor Antônio Geraldo Rodrigues, ele nos traz aqui uma comparação entre os lucros trimestrais, que são essas barrinhas verdes aqui. E nessa linha branca, nessa linha branca, nós vamos ter as cotações das ações ao longo dos últimos cinco anos. Então, começando lá em junho de 2017, as ações da Emdias Branco estavam sendo comercializadas na faixa de R$43,80, aproximadamente. E aí, na sequência, ela dá uma subidinha aqui, chega até R$45,00, R$46,00. Isso no final de 2017, começo de 2018. Aí, na sequência, a ação, ela despenca. Então, você veja que o lucro, ele praticamente, ele vem se mantendo, mas a ação, mesmo assim, ela cai. Cai e vai trabalhar na faixa de R$33,00. Aí, ela começa uma nova subida, e você veja que ela não guarda relação com os resultados que a empresa apresenta, fechando com R$39,00. Aí, na sequência, ela cai de volta, vai para R$31,00. E aí, quando o lucro sobe, aqui, daí, a ação já responde, R$34,00, R$54,00. O lucro cai, a ação responde, R$28,00, R$53,00. O lucro aqui, ele começa a subir, ela vai para R$37,00, aproximadamente. Aí, quando o lucro, ela atinge o seu maior valor aqui, a ação, ela não responde. Ela fica trabalhando na faixa de R$31,00. Aí, ela cai para R$28,00, sobe para R$30,00, cai para R$23,00, R$24,00. E ela vem trabalhando com R$23,00, R$24,00. Agora, entre o final de 2021, e o ano de 2022. E agora, ela começa uma nova subida, batendo na faixa de R$30,80, a cotação é essa, do último dia 12 de julho. E a ação, ela praticamente se mantendo estável, mesmo com o lucro aqui, no primeiro trimestre, sendo mais baixo. Mas a ação, ela manteve uma certa estabilidade. Então, por aqui, você vê, quando que a ação teve o seu valor mais alto, quando que a ação teve o seu valor mais baixo, e como que se comportaram os lucros trimestrais da empresa ao longo dos últimos cinco anos. Está aí, então, mais uma empresa analisada, M. Dias Branco, S.A. M. Dias Branco, que com certeza você já conhece, pelos produtos que ela tem espalhados pelo Brasil, uma das empresas mais fortes dentro do setor alimentício, e uma empresa que nasce do zero, nasce ali de um secos e molhados, de uma padaria, e se transforma nessa potência. Por isso que eu sempre digo, atrás de cada empresa tem uma história, tem o lado humano dessas empresas, então tem toda uma trajetória. E essa trajetória toda, que a gente procura contar aqui através das histórias, é que nos mostra uma linha de comportamento da empresa que acaba se refletindo nos números. Por isso que dentro de uma análise de balanços, é importante também a gente conhecer um pouquinho o que tem por trás desses números da empresa, porque ali a gente vê uma personalidade que a empresa possui. Claro que na hora de investir em ações, não é pela história da empresa que você vai comprar ações dessa empresa. Naturalmente que a história ajuda muito a você entender os números da empresa, mas principalmente através dos números, é que a gente vai verificar se a empresa é boa ou se ela não é boa. E para ela ser boa, ela tem que estar bem financeiramente, ela não pode estar muito endividada, e naturalmente que ela tem que ser lucrativa, ela tem que gerar rentabilidade, para quem nela investe. Razão pela qual, dentro do canal, a gente procura retratar todas essas informações e repartir com vocês. E claro que com essas informações, você vai buscar outras informações, para subsidiar o seu processo de decisão. E aí na hora de comprar ações de uma empresa, você poder comprar de forma consciente e de forma segura, minimizando os riscos e potencializando as possibilidades de ganho, que é o que a gente espera dentro de um investimento. Dito isso, bons investimentos para vocês. E aí E aí E aí Obrigado.